Essa música se chama Ela e Eu, de Caetano Veloso. Coisa, quase nada, cataclismo, as carnaval, há muitos planetas habitados e um vazio na imensidão do céu, em mão e poça em mel. E essa pós que Deus me deu, mas nada é igual a ela e eu. Lágrimas enxagam minha cara, viva a força rara dessa dor. Clara como o sol que tudo anima, com a própria perfeição da rima para o amor. Outro homem poderá apanhar-se, na luz que com essa mulher cresceu. Muito momento que nasce, muito tempo que nasceu. Lágrimas enxagam minha cara, viva a força rara dessa dor. Lágrimas enxagam minha cara, viva a força rara dessa dor. Lágrimas enxagam minha cara, viva a força rara dessa dor. Lágrimas enxagam minha cara, viva a força rara dessa dor. Obrigado.